A construção do Complexo Integrado de Segurança Pública do município de Chaxim iniciou em 2014. O término estava previsto para dezembro de 2015, mas até hoje a obra não foi concluída. Isso você acompanha agora aqui no canal Ideal. Mas primeiro tem o recado da Ideal veículos. Confira este Onix LTZ 2017 com MyLink, sensor de estacionamento, câmera de ré e apenas 2 mil quilômetros rodados. Mais informações pelo telefone. Conforme o vice-prefeito de Chaxim, Adriano Bortolanza, a construção foi paralisada por conta dos custos, que estavam desatualizados. Esse orçamento do Complexo de Segurança foi feito em 2012. Então, em 2012, o CUBE, um exemplo, era R$ 800. Hoje, o CUBE está em torno de R$ 1.400. Então, vocês vejam que é uma diferença muito grande. E para a empresa estar arcando com tudo isso, realmente é porque é uma empresa chaxinense. E quer o bem para o nosso município de Chaxim. Então, com isso, ela esteve junto com a equipe de engenharia do estado, aonde eles chegaram num denominador junto, em comum, para estarmos concluindo a obra. A obra estava orçada inicialmente de R$ 2 milhões e alguma coisa. Aí, após as correções, acho que vai ficar em torno de R$ 2 milhões e R$ 400 para a empresa estar trabalhando e concluindo a obra. O vice-prefeito informou ainda que a construção deverá ser concluída até o mês de dezembro deste ano. O Complexo Integrado de Segurança Pública do município de Chaxim irá sediar as polícias civil e militar, o IGP, Instituto Geral de Perícias, e o Departamento de Trânsito. A obra está sendo construída na área da antiga Delegacia de Polícia Civil, em frente ao terminal rodoviário de Chaxim. Com isso, a expectativa é que haja um ganho em segurança para o município. Com certeza, essa obra é de grande importância para o nosso município. Haja vista que hoje nosso município, você falando de segurança pública, está um pouco com muito déficit, né? Então, essa obra aí vem para fortalecer a segurança do nosso município de Chaxim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho